Bom dia meus amigos do vlog 18 rodas, estamos na Suíça, hoje é 6 de abril e hoje nós chegamos aqui para a temporada, pegar a temporada final de esqui, vamos andar de snowboard, vamos lá para o topo, dar uma voltinha, curtir o dia, dar uma surfada, então vamos nessa! Vamos descer para o dinheiro? Vamos lá! É aqui, é aqui, é aqui, olha! Segue essa parede! Se foi lá pra mim! Aqui, aqui! Aqui, me segue! Aqui! 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 Vamos descer mais um? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Acabamos de subir nesse grande teleférico. Chegamos no topo do Mount Forte, na base. Agora estamos aqui no Mount Forte, 3.330 metros de altura. E lá atrás é a casa da minha irmã, lá onde não tem neve, lá embaixo. Da varanda da minha irmã dá para ver esse pico aqui, esse teleférico, o topo. Ali atrás é o Mont Blanc, que é na França. Nós estamos na Suíça, no Mount Forte, lá embaixo da cidade de Verbier, não aparece. Lá no meio do vale, onde não tem neve, é a cidade da minha irmã, Volégio. Ali atrás é um pico, é o Zermat. É até o monte, que é o do Torberoni, que eu tinha feito a caminhada em setembro. Hora do almoço. Hora para fazer um lanchinho. Aí o primeiro grande teleférico nós subimos. Quando está lá, para ir lá para o Monte Monforto. Já descemos praticamente metade dessa parte da montanha. Vamos lá de cima. Aqui, lotado, pleno abril. Daqui a umas quatro semanas mais ou menos que fecha a estação de esquio. Nós vamos até embaixo descendo, para depois pegar o teleférico para ir no pico daquela montanha. Da primeira mais perto, lógico, e aí depois descer até a cidade esquiando. Aí acabou o dia, já é uma hora da tarde. E aí? Não freia para dar um visual aqui no vídeo aqui. Congelou minha cara. Oh! Oh! Embaixo está dentro de primavera Cola a troncha O Marcos mandou bem Parabéns, continue assim Direito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos na cidade. E aí, qual são as suas impressões? Caramba! Olha aí. Gostou de verbiê? Gostei de verbiê, muito bom. Tá barradão? Tá barradão? Vou fazer propaganda aqui da Suíça. Melhor que os Estados Unidos. Vamos mostrar aqui a cidade um pouquinho. Estamos indo devolver a bota, que minha bota é alugada. Quando cheguei nos Estados Unidos agora, essa semana, não tinha mais bota para vender do meu tamanho. E aqui ó, alguém esqueceu o sapato, trocou de snowboard, trocou de bota, largou do lado do carro, esqueceu. Os caras colocaram o sapato. Um dia o cara volta para pegar. Ninguém leva. Tá aí. E a bota tá novinha. Recoritex. A gente tava lá em cima, legal, maneiro. Vamos voltando. A neve no final, para quem conhece, se perceber no vídeo, a famosa neve de primavera, ela já tava formando, já tava derretendo. E aí E aí E aí E aí E aí